Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo. Galera, e o vídeo de hoje é um vídeo rápido, mas com uma dica que pode ser muito valiosa aí para toda galera que tem Jetta com motores 2.5, 5 cilindros, né? E para o pessoal das oficinas aí que faz manutenção nesses carros, a troca de óleo desse carro galera, o filtro de óleo dele é esse copo de plástico, então a gente troca apenas o elemento filtrante que está aqui dentro e para substituir galera, para soltar esse copo, apesar dele estar aqui em um lugar bem acessível, bem na mão aqui, ele é um pouco chatinho de soltar quando a gente não tem uma ferramenta específica para soltar. A gente sempre tenta aquela cinta, né? Que abraça o filtro, mas aqui a gente não tem muito lugar para manusear a cinta, tem aquelas cintas que tem três perninhas, né? Ou aquelas de corrente que abraça o filtro, que a gente encaixa o cabo de força, mas como aquelas peças são de metal e o copo é de plástico, normalmente patina, é difícil de abrir, tem que colocar uma lixa em volta para o sacador aderir mais no copo, né? E como eu sou um pouco criterioso, assim, não gosto de ficar machucando o copo do filtro, eu corri atrás de me informar aí sobre uma ferramenta para soltar esse copo do filtro de forma mais fácil. Agradecer aí até a galera que comentou no meu vídeo da troca de óleo, né? Onde eu falei sobre isso, que eu achei chato de trocar o filtro. Duas pessoas, se eu não me engano, comentaram lá que conseguiram uma ferramenta específica e é isso que eu queria mostrar para vocês agora. A ferramenta, galera, é essa aqui, ó, tá vendo? A gente encaixa aqui no copo do filtro, ó, encaixa certinho, ó, e aí tem esse encaixe para cabo de força, se eu não me engano, o 3 oitavo. Aí você encaixa o cabo aqui e solta o copo com grande facilidade. Deixa eu mostrar aqui, ó, a ferramenta é essa aqui, ó, é um, vem um, deixa eu, o telefone focar aqui, ó. Então, é essa ferramenta aqui da King Tony, né? A referência dela é 9AE 2004, né? Então ela vem, essas quatro peças aqui, ó, ela serve para vários filtros, galera, inclusive... Bom, galera, fazendo um parênteses aqui sobre esse kit de saca-filtros, ó, Essa ferramenta aqui, que ela é 76mm por 8 lados, né? Como está aqui, ó, ela aplica no filtro do AP, por exemplo, motores AP, esse filtro longo aqui, ó, ela encaixa, encaixa bem, inclusive. Então essa aqui aplica no AP. Essa ferramenta aqui, que é 76mm por 14 lados, ela aplica aqui no filtro do Zetec Rocan, no caso eu tenho aqui o PSL 148, ó, aplica certinho no filtro, fica bem encaixadinho. Os filtros linha GM, né? Que aqui eu tenho um filtro Acedelco, mas os filtros GM, pelo menos o código Mali, é o AC90, encaixa perfeitamente também. Mesmo encaixe desse do Zetec, aqui a gente tem um filtro de Ford Endura, mesma questão, encaixa perfeitamente. 76mm por 14 lados, e nesse filtro que é da linha do Gol, né, ele tem o sextavado, então aqui é fácil, é mais fácil até usar um cachimbo, mas ele encaixa também no filtro do Volkswagen. O Jetta usa essa ferramenta aqui, ó, que é, aqui dentro diz, galera, vamos ver se vai focar, ó, aqui embaixo está dizendo, ó, ela é a 76mm por 14 lados, né? Então aqui traz, aqui na frente diz, ó, as ferramentas, né, as medidas, o diâmetro e a quantidade de encaixes, né, que são esses lados. Então aqui no caso do Jetta 2.5, a gente usa essa ferramentazinha aqui, 76mm, 14 lados, né, e o encaixe é 3 oitavos, né? Então, acho que é uma dica interessante para a galera aí que quer fazer a troca de óleo do Jetta e quer soltar o filtro mais fácil.